Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last, tropa! Hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui, galera, o passo a passo de como foi construída a base anti-harder Eu vou dar uma base pra anti-harder, bom de falar, tropa, que a pessoa vem raidar, só que você simplesmente não perde o ult, não perde nada, tá bom, tropa? Vou mostrar o passo a passo pra vocês aqui, tá bom? Lembrando, galera, que essa é uma base pra você jogar em servidor, guardião ou captura, tá bom? Captura eu não sei, galera, porque eu não sei como é que funciona direito aquele servidor, tá? Se você quiser um vídeo disso, eu vou trazer um vídeo pra vocês, tá bom? Comenta no comentário aí, lembrando que eu tô no servidor, tá? Entrei aqui só pra poder fazer um modelo de base pra vocês, tá bom? Então, galera, essa é a base aqui, galera, é uma base pra você jogar solo, no máximo em squad, tá? Dá pra você jogar em squad tranquilamente, tem muito espaço E você nunca vai perder, nunca vai perder nada da sua base, não vai perder nem sequer uma corda, nada Você simplesmente nunca vai perder luxo na sua base Aqui já vou... eu só vou colocar no quadradinho, beleza Aqui, galera, você vai fazer o quadradinho, tá? Quatro fundações, você pode fazer a base maior também, se você quiser Porém, você tem que fazer ela exatamente da mesma forma, tropa? Você tem que fazer do mesmo jeito, pode aumentar ela Mas o modelo dela tem que ser exatamente igual Lembrando, galera, essa base você tem que fazer ela totalmente steel, tá? Você não pode deixar nada de ferro, galera Somente o muro e a fundação, tá bom? A parede você tem que deixar todas elas de steel, tá? Parede e teto Aqui eu tô mostrando pra vocês, galera, por dentro Como que você vai deixar por dentro, tá bom? É o... você vê mais ou menos a quantidade de lute que você vai deixar essas coisas, tá? Aqui o baúzinho, galera, você coloca os da lateral Você coloca dois E depois você vira eles e coloca os outros dois Ó, então aqui você coloca mais... ó, aqui tem que virar o de cá É só colocar, virou, pronto Vira de novo Depois você só desvirar tudo de novo E fica certo do jeito que você quer, beleza? Tá virando, beleza? É que eu tenho um tigrezinho, galera Eu gosto de deixar as coisas tudo organizadinha Sempre do mesmo jeito, enfim Isso é uma coisa até que atrapalha, na verdade É, agora aqui você vai deixar a janela, tá? Ó Eu coloquei pra aí, mas você vai deixar a janela ali Você vai deixar duas janelas, galera Que é a própria pessoa pensar que vai estar o gabinete ali dentro, tá? Mas na verdade o gabinete não vai estar ali, tá bom? Nenhum dos dois lugares, pronto É, por que que acontece isso, galera? Se você deixar essa... Aqui, galera, você tem que colocar essa janela de steel, tá? Não tem que colocar a janela de ferro, tá bom? E lembrando, galera Se você fazer qualquer parede diferente Se você deixar alguma parede de ferro por dentro Ou de pedra Qualquer coisa que você fizer diferente Você vai tomar raid e vai perder o seu luxo, tá? Se você fizer ela exatamente desse jeito Você vai tomar raid, mas não vai perder seu luxo Não vai perder nada A única coisa que você vai fazer É arrumar de novo Colocar quatro tetos E blindar de volta, tá? É a única coisa que você vai fazer E é... Você vai tomar de prejuízo E a pessoa que vem raidar Vai perder 24 C4 Toda vez Vai ser 12 C4 no teto E mais 12 para o gabinete, tá? Que vai ser as bombas que a pessoa vai vir para te raidar E aí, galera A pessoa vai vir e vai te raidar Aqui, galera Você vai fazer parede duplo também, tá? Então, você coloca nove fundação Você quebra oito E aí você vem com aquela fundação triangular Até chegar perto Faltando uma fundação Você vai e coloca a fundação no quadrado de novo E ela simplesmente vai ficar A fundação um pouquinho mais longa, tá bom? Aqui, galera Aqui, beleza Pronto, agora aqui já é a fundação normal Aqui já vai ficar a fundação dupla A porta dupla, na verdade Vai fechar a outra janela Ó, duas janelas de estil, beleza? Aqui, galera Aqui, galera Você coloca só essas fundação, tá bom? E aí você coloca as outras paredes em volta E você brinda tudo E aí, galera Você já pode fazer isso no primeiro dia do servidor Você entra no servidor Você já faz Deixa eu trabalhar o 4 dias e 15 minutos Galera, pode fazer isso no início do servidor de 14 dias De 14 dias, 15 dias, né? Enfim, início de qualquer servidor Você pode fazer isso aí, galera Pode ter certeza que ninguém vai vir te raidar, tá bom? E enquanto você não acha essa janela, galera Enquanto você não acha elas Não aprende elas, essas coisas Não tem a fórmula dela No lugar da janela Do lado de fora Você deixa simplesmente uma parede normal E deixa ela de ferro ou de pedra, tá? E aí, quando você achar a janela Essas coisas, você vai lá E só quer ver ela no local de estil Só pra você não perder isso no caso De você... Aqui, galera Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo que ficam aqui Você não pode simplesmente Descolar a fundação na outra, galera Você escolhe um lado, ó Por exemplo Eu colo ela no lado aqui, ó Tá vendo? Um lado ficou afastado O outro ficou junto Aqui, se eu colocar ela desse lado Eu vou puxar pra lá Tá pra frente Se eu colocar ela do lado de cá Eu puxo ela pra cá, ó Tá vendo? O lado que ela tá colada É o lado que eu vou puxar a fundação E aí, galera Ela não vai ficar afastada Você tem que tirar isso aqui Pra não ficar feia a base Isso aqui é só mais Pra não ficar feia, beleza? No caso, eu colei pro lado de cá Então, o lado que ficou colado Eu vou puxar a fundação Pra outra fundação aqui Pra poder deixar ela afastada, beleza? Já vou mostrar pra vocês Porque isso vai ficar aí no final É só puxar a fundaçãozinha triangular agora Ah, galera Lembrando agora A atualização agora Não dá pra jogar no emulador, né? Tropa Na conta do... Na conta do que joga os mobiles Na conta do Eurumi Se é mission agora Só dá pra jogar em emulador Em conta... Em servidor de PC, beleza? É... Então, pra quem tá pensando É fácil Agora eu mostro também Era o único emulador Que atropelou o emulador Nox Que dá pra você jogar No servidor normal Onde jogava o seu celular E agora você não consegue mais Agora ele reconhece o emulador Nox Aqui, galera Aqui que eu mostrei pra vocês Tá vendo? Que agora fica tudo certinho Não tem quina aqui E não tem quina ali Tá vendo? Tudo certinho, bem Então é isso que você faz Você escolhe um lado Aí é o lado que fica colado Que você escolher Você puxa a fundação daquele lado E aí ela vai sempre Ficar no emulador Nox É o único emulador que dá pra você jogar Em qualquer tipo de servidor, beleza? Agora, depois dessa atualização Você não consegue mais, Tropa Agora você só consegue jogar No emulador Em conta... É... No caso, em servidor de PC, tá bom? Vou colocar a fundação aqui do lado A fundação na parede, né? Do lado aqui Ah, beleza Aqui já tem duas portas Duas paredes, beleza Falta aqui ainda Beleza Ah, aqui faltou a janela aí Lembrando, galera Aqui onde eu tô upando Você tem que upar também, tá? Só fazer a janela Aqui eu esqueci da janela Ah, galera, também lembrando Que o Alpha tá gravando um vídeo aí Com o outro YouTube lá O Red, né? Red Game Então amanhã A partir de amanhã Já ou depois de amanhã Já começa a vir Os vídeos aí O Alpha jogando em duo Tá bom? Então se você não for No YouTube aqui no canal Bem, já se inscreve Deixa o seu like Bem Compartilhe e vim com seus amigos Tamo junto É nóis Aqui, galera Tá vendo? Aqui você vai deixar a parede Deixa eu comprar o ferro aqui Acabou o ferro Aqui, galera Onde você vai deixar a parede Pra pessoa que vir Raidar lá por dentro No meio da base A pessoa vai vir Te raidar e vai pensar Que o gabinete tá aqui A pessoa vai vir Por trás da base E vai raidar essa parede Por isso que a pessoa Vai gastar 12 C4 lá E depois vai gastar Mais 12 aqui, ó Então ele vai gastar 24 C4, galera E não vai achar o gabinete Aí ele não vai querer raidar O lado de lá, galera Porque já teve muito Muito bom Muito prejuízo O que vai acontecer Da próxima vez que ele vir raidar Como ele vai ver Que você ainda vai continuar No servidor Porque você não perdeu luxo nenhum, obviamente Como ele vir Que você vai continuar no servidor E você ainda vai pensar Agora eu acho que tem luxo lá E ele vai raidar de novo Vai raidar pelo mesmo lugar Pelo teto E depois ele vai escolher O outro lugar, galera O outro lado que tá o gabinete No caso esse aqui, ó Ele vai escolher esse outro lado E aí, galera Ele não vai encontrar o gabinete De todo jeito Porque você não vai deixar o gabinete Em nenhum desses dois lugares, tropa Nenhum nesse lugar E nem no outro, beleza? O que que ele vai pensar, galera? Ah, então não tem gabinete aqui É tudo mentira, não Ele vai pensar, galera Que você mudou o gabinete Simplesmente porque Ele vai pensar Então se eu raidei do lado de cá Ele mudou o gabinete do lado de lá Pensando que eu ia raidar de novo o gabinete, beleza? Então é uma pessoa, galera Uma vez ela já vai direto Para aquela parede Pensando que o gabinete está ali Ou ela raida de novo Por cima, pelo teto E depois raida por lá, beleza? Enfim, galera Sempre aquela pessoa Vem que raidar De qualquer forma De qualquer lado Que a pessoa vim que raidar Ela vai gastar 24 C4 Querendo ou não Ela vai gastar 24 C4 De qualquer forma, beleza? Aqui eu vou deixar o gabinete, galera Mas eu não deixo o gabinete aqui, tá? Eu vou colocando aqui pra vocês É uma dica pra vocês também Se você quiser deixar o gabinete De um lado ou do outro lá Enfim, se você quiser colocar Mas eu aconselho vocês, galera Não colocar o gabinete aqui, tá? Coloca o gabinete junto com o muro Junto com o loot, tá? Onde está escondido o loot Porque se a vez da sorte Se você colocar o gabinete De um desses lados aqui, ó Você dá a sorte A vez do cara vir raidar Justamente pelo lado Que está o gabinete, né? Então o cara vem aqui Gasta o 2 C4 E pega todo o seu loot Toda a sua base E perde tudo Então não compensa, tá bom? Eu estou colocando aqui, galera Só pra mostrar pra vocês Um lugar que você poderia Colocar o gabinete Mas eu aconselho vocês A não colocar, tá bom? Jamais colocar o gabinete aqui, troco Eu já vou mostrar pra vocês De aqui a pouco Onde coloca o loot Onde você vai guardar o gabinete Tudozinho ali, tá bom? Ah, é o tamanho O iOS, né, galera? O iOS agora também Depois da atualização Agora ficou top, né? Agora você simplesmente Não consegue mais entrar no servidor, né, troco? E como eu sempre falo pra vocês, né, troco? No início do jogo Quando eu voltei Eu falei pra vocês Toda a atualização O jogo piora um pouquinho, né? E vai chegar um dia Que a atualização vai piorar tanto Que você simplesmente Não vai mais conseguir jogar no celular Você simplesmente vai perder A sua conta Você não vai mais conseguir jogar E foi o que aconteceu Na troca chegou Esse grande dica O Alfa falava há muito tempo atrás Chegou o dia simplesmente Agora você Depois dessa atualização Você já não consegue mais Logar na sua conta Do iOS, tá bom? Então é isso, bem E provavelmente Na próxima atualização Do Android também Não vai mais conseguir Logar, né, troco? E aí se atualizar de novo, troco Agora aqui, galera Pra você colocar a fundação Você vai e clica de uma vez Ela tem que ficar azul Você vai e clica E aperta pra Onde você aperta Pra tirar ali Você vai Não vai ficar azul Você aperta pra colocar E aperta pra tirar De uma vez Tem que ser bem rápido Aí você coloca ela ali E ela não vai ficar azulzinha Ela já vai ficar Bugar a Forja ali, tá bom? Ó, aqui ficou azul, ó Beleza, aqui ficou azul O que você vai fazer, ó Cadê? Ficou azul Aqui ficou azul Pronto, clicou Colocou pra colocar Apertou pra Pra tirar ali Rapidamente E ela já colocou A Forja ali No lugarzinho certinho, troco Lembrando, galera Se a pessoa Vinte reais Se ela ficar com muita raiva De não ter a chave luz Na sua base O que ele vai fazer? Ela vai quebrar suas Forjas Aí as Forjas também Você vai sempre perder, tá bom, galera? Então é bom sempre deixar Combuchinho também guardado, tá bom? Porque você sempre vai perder Essa Forja aí O cara vai ficar grilado E vai quebrar tudo aqui dentro Vai quebrar baú Vai quebrar a Forja Vai quebrar tudo Isso é Se você deixar o baú Com cadeado, né, tropa? Se você deixar o baú Sem cadeado Aí o cara não vai quebrar, né? Vai só olhar o baú E não vai quebrar nada A não ser que ele fique com raiva mesmo Vai só quebrar tudo aí Eu sempre deixo com cadeado, galera Que é pra poder zoar A pessoa que vem raidar, né? Porque o pessoal vem aqui Raida Não acha nada E aí simplesmente Fica com raiva, né, tropa? Lembrando, galera Você não vai deixar nada Nessa base de ferro, tropa A não ser a fundação E o muro, tá bom? O resto totalmente de pedra De steel, galera Totalmente de steel Beleza, brindou aqui Ah, também lembrando, galera Vou jogar um servidor daqui um dia Tá? Não acabar esse servidor com o Alpha Tá agora junto com o Red Galera, eu vou jogar um servidor Junto com os inscritos Vou começar a pegar no início do servidor E vou anunciar aqui no YouTube Pra gente começar o servidor junto, tá? O Alpha não vou jogar Não jogar sério, né, galera Eu vou jogar só por diversão mesmo Simplesmente pra poder jogar Todo mundo junto, né, tropa? Vou jogar um servidor todo mundo junto Pra gente comemorar Aqueles 30k, né, tropa de inscritos Que a gente falou que ia comemorar Muito tempo atrás E a gente simplesmente não comemorar, tropa Aqui, galera, é onde eu vou colocar O loot escondido que eu falei pra vocês Aqui Eu não coloco em clãs, tá, galera? Eu simplesmente coloco o baú no chão mesmo aqui Porque eu uso poucos baús Porque como eu jogo solo Mas se você estiver jogando em squad Ou em clãs Se você quiser usar esse modelo de base Dá pra você fazer isso também, tá? Dá pra você colocar 8 baús aqui dentro, galera Ó, tá vendo? Isso é, de um lado E dá pra você colocar mais 8 do outro lado, tá bom? E não se preocupe, galera Você não vai perder seu luxo, tá bom? Você não vai perder seu luxo Não se preocupe Aqui eu acho que você tem que tirar a porta, galera Você tem que colocar essa estante É só colocar essa porta de estilo Já se não colocar esse outro aqui Não vai dar certo, quer ver? É, não deu Você tem que... Primeiro você clara a porta Dá pra você colocar sem quebrar a porta, galera Mas aí você vai demorar demais Até você colocar certinho ali a estante Pra poder colocar a porta Que ele passe na porta Opa 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 Você vai com esse mosquiteiro, bem Aqui, lá Você coloca mais 2 baús Mais 2 estantes aqui, ó Você coloca mais 4 baús Ou seja, eu não coloco nem baú Nem estante eu não coloco, galera Eu sempre coloco no máximo aí 2 estantes 100 estantes, na verdade Coloco 6 baús só Pra colocar as coisas O loot escondido Porque eu jogo só, né? Então eu uso pouco baú Pouco loot Mas você que joga em squad Vai jogar em duo Vai ver se você gosta de guardar muito loot Você coloca quantas estantes você quiser Dá pra você colocar 4 estantes Dá pra você colocar 16 baús, tá bom? Então, ou seja, dá pra você guardar muito loot aqui Dá pra você raidar muita gente Colocar muito loot na sua base aqui, tá bom? Enfim, aqui dentro, galera Você organiza do jeito que você quiser, tá? O gabinete, galera É o certo é você colocar ele aqui dentro também, tá? O gabinete coloca aqui também, beleza, tropa? É aqui que eu falei pra vocês Vocês colocam o gabinete aqui Não colocam em seus dois lugares Não tá janela, tá? Porque pode ser que o cara raid Justamente pelo lugar certo Pelo lado certo lá E você simplesmente perde a sua base aí Com 12 C4, tá bom? Vou deixar os baúzinhos viradinhos A pilar que eu tô entrando Só pra gravar o vídeo Aqui, galera, você coloca o baú ali Coloca aqui Aqui você coloca mais duas estantes Coloca o gabinete aqui no meio No meio das duas estantes ali, galera Dá pra você colocar o gabinete, tá? Você só coloca o gabinete, virar E depois você desvira ele de novo E pronto Tá feita a sua base Agora aqui, ó Aqui eu faço assim, galera Aqui dá pra deixar o gabinete lá Daquele jeito, tropa, ó Aqui não dá pra você colocar Eu acho que O telhado, não Não dá Mas enfim Não precisa também Aqui, galera, ó Essas duas paredes É as duas paredes que você sempre vai quebrar, tropa Sempre quando você vai guardar algum luxo Alguma coisa Você vai quebrar essa parede Se você estiver online Durante o dia Se estiver online Você simplesmente deixa aberto Você não precisa fechar, tá bom? Deixa eu colocar Arrumar isso aqui, ó Aqui, galera Eu tô colocando duas paredes pequenas Porque eu não tenho o refinador de óleo, tá? Eu sempre uso o refinador de óleo Nesse lugar Pra poder marcar a parede que eu vou abrir, tá bom? E aqui, galera Ó, aqui eu vou deixar as paredes Deixa um estreitinho Quando você vai ficar offline Galera, você deixa sempre aberto O dia inteiro Você farma e guarda Farma e guarda E quando você for ficar offline Você simplesmente fecha a parede Coloca o refinador no lugar Ou as formas Qualquer coisa que você for colocar ali Pra tampar essa parede E aí você simplesmente fica offline E a sua base fica intacta ali, galera Quando você voltar Se alguém te raidou Você simplesmente só vai ali Tira forte Tira alguma coisa que estiver ali Atrapalhando na frente Você simplesmente quebra a parede Vai lá e pega o seu loot E continua jogando seu servidor normalmente, tá bom? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Plátina Tchau 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 Tchau